O fundador da Khan Academy gosta muito de comer abacates. Vocês já experimentaram? É uma fruta muito nutritiva e usada para várias coisas. Mas vamos supor que ele come 2 abacates por dia e que come esses 2 abacates por dia durante 6 dias seguidos. Quantos abacates será que comeu no total? Tal como acontece muitas vezes, temos mais do que uma maneira de calcular esse valor. Uma estratégia poderá ser pensar ele come 2 abacates por dia e vai fazer isso durante 6 dias. Por isso, vamos adicionar essa quantidade 6 vezes. Aos 2 abacates do primeiro dia, juntamos 2 mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Temos aqui 6 parcelas com o número 2 e podemos calcular esta adição. 2 mais 2 são 4, juntamos mais 2 e ficamos com 6, mais 2 e ficamos com 8, mais 2 e ficamos com 10, e mais um 2 e ficamos com 12. E temos a nossa resposta. Nos 6 dias, ele comeu 12 abacates. Mas, como as parcelas que aqui temos são todas iguais, existe outra forma de calcularmos isto, que no fundo é outra forma de representarmos a adição de parcelas repetidas, de parcelas iguais. A essa operação, chamamos multiplicação. Em vez de escrevermos estas 6 parcelas, todas elas iguais a 2, para depois as adicionarmos, os matemáticos decidiram criar uma forma mais simples de representar isso. Eles pensaram, ok, queremos adicionar várias parcelas, todas elas iguais a 2, e quantas destas parcelas repetidas é que queremos adicionar? Temos 6 parcelas. Vamos ter 6 vezes o 2 a aparecer nesta adição. E para representar essa operação, vamos usar este símbolo, que parece um x de imprensa e que se lê precisamente como vezes. O que temos aqui lê-se 6 vezes 2. E é o mesmo que termos uma adição de 6 parcelas, todas iguais a 2. Temos 6 vezes o 2. Então, 6 vezes 2 vai ser igual a 12. E também podemos partir da multiplicação e pensar na adição. Quanto será 4 vezes 3? Parem o vídeo e tentem representar esta multiplicação como uma adição de parcelas repetidas, como fizemos aqui. Bem, o que estamos a dizer é que vamos ter 4 parcelas e que todas elas são iguais a 3. Assim, isto vai ser igual a 3 mais 3, mais 3, mais 3. E 3 mais 3 são 6, 6 mais 3 são 9, e 9 mais 3 é igual a 12. Se for mais simples para vocês, também podemos contar de 3 em 3. Vamos ter 3, 6, 9, 12. E já agora, só por curiosidade, quanto acham que vai ser 3 vezes 4? Parem o vídeo e tentem também representar esta multiplicação como uma adição de parcelas repetidas, de parcelas iguais. Então, temos 3 vezes 4, ou seja, o 4 vai aparecer 3 vezes. Logo, podemos dizer que isto é igual a 4 mais 4 mais 4. E se contarmos de 4 em 4, o que aqui temos vai ser 4, 8, 12. Ou então, 4 e 4, 8, e 4, 12. Isto é igual a 12. Já viram o que aconteceu? Pelo menos neste caso, chegamos ao mesmo resultado. 4 vezes 3 é igual a 12, e 3 vezes 4 também é igual a 12. É interessante, não acham? Será que isto vai ser sempre assim? Bem, esta pergunta fica para outra altura. Aquilo que eu quero que fique claro com este vídeo é que a multiplicação pode ser vista como uma forma de representar uma adição de parcelas iguais.